Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações. Mulher foi assassinada e o corpo foi deixado na frente da casa dos pais. O corpo de Débora Michaels, conhecida como Debbie, foi encontrado por trabalhadores, coberto por um pano vermelho ao lado de seu celular. A personal trainer, Débora Rodrigues da Silva, conhecida como Debbie, de 30 anos, foi assassinada na madrugada da última quarta, dia 24, em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. O corpo dela, que também trabalhava como instrutora de academia, foi encontrado por trabalhadores por volta das três horas, na rua Ponta Negra, bairro Centenário, coberto por um pano vermelho ao lado de seu celular. A brigada militar foi acionada e o SAMU confirmou o óbito. A perícia foi realizada no local e a polícia civil está tratando o caso como homicídio doloso, evidenciando a intenção de matar. No entanto, há suspeitas de que o homicídio possa configurar na realidade um feminicídio. O corpo de Débora foi deixado em frente à casa dos pais, intensificando a brutalidade do acontecimento. Nas redes sociais, ela tinha um perfil voltado a dicas de exercícios e temas afins. Ela afirmava ser licenciada e bacharelada em educação física, com especialização em musculação, ritmos, cross-training, entre outros. Débora atuava desde 2011 como profissional do ramo. A polícia está empenhada na investigação do caso, analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do homicídio, para traçar o percurso do suspeito até o momento ninguém foi preso. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim. E não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.